Falar sobre aborto é tão delicado, né gente? E é uma coisa que tem tantos vieses, porque não é só uma questão de discutir sobre a legalização do aborto ou não. E a perda gestacional, que é um aborto espontâneo? Como fica o luto dessas mães? Como que a sociedade lida com uma mulher que está tentando engravidar há muito tempo e passa por sucessivos abortos? Então, quando eu trago o tema Precisamos Falar Sobre Aborto, ele é muito mais abrangente aqui do que a gente ficar discutindo leis, dogmas e até crenças religiosas. Eu estou falando sobre o cuidado com essa mulher que passou por um aborto, sem julgar se ela escolheu fazer um aborto. E principalmente, olhando para aquela mulher que está tendo perda gestacional e que é uma mãe perdendo um filho. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto todo aqui hoje. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Sejam todas bem-vindas. Boa tarde para quem almoçou. Bom dia para quem ainda não almoçou. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu quero reforçar algumas coisas que a gente está oferecendo nesse mês de setembro. Então, os nossos kits de absorventes reutilizáveis, 100% algodão, nesse mês de setembro estão com 20% de desconto. É só usar o cupom KIT20. Kit20, eu vou pôr nos stories depois. Eles estão lá no link da bio para quem quiser conhecer. Para quem nunca fez nenhum curso meu, para dar um empurrãozinho para você começar a entender melhor o seu corpo, sua TPM, seus ciclos, a Jornada da Reconexão Feminina, que é um curso de iniciação ao seu autoconhecimento cíclico, está apenas por R$197,00, tá? E vocês têm acesso durante 12 meses. E tem um bônus ali especial para quem está se inscrevendo nesse momento, que é uma aula exclusiva só sobre a sexualidade, libido e prazer femininos. Quem quiser conhecer e fazer esse curso por R$197,00, aproveitar esse último lote de vagas, é só escrever Jornada aqui nos comentários e a gente vai mandar o site do curso com essas vagas, com esse último lote para você, tá? Por último, a mãe da casa, o maior curso, eu ia falar o pai, né? Mas aqui a gente é feminista. O maior curso, aquele que tem o método de ginecologia emocional na íntegra e completo, está com 60% off, que é o workshop online de ginecologia emocional. Aí para ter as informações para esse, vocês vão escrever ciclos nos comentários. E eu vou mandar o site com essas vagas. E para quem está em São Paulo, interior de São Paulo, ou está em qualquer outro estado? São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tem aeroporto e vai sediar o evento presencial Somos Luas, onde durante um sábado eu trabalho com todas as mulheres que estão ali, são no máximo 30 mulheres nesse trabalho, durante um sábado todo, para vocês aprenderem quais são as quatro fases do ciclo e as influências das quatro fases da lua em vocês. Por isso chama Somos Luas. E vocês experimentam na prática, na psique e no corpo. Porque em um sábado todo, a cada fase, a cada fase da lua e cíclica, você tem não só o conhecimento sobre aquela fase, mas a prática, a dança, a meditação, as dinâmicas. É para a gente tirar um sábado para se conhecer, estar entre mulheres, relaxar e nos conectarmos com o nosso centro energético terino, tá? Esse evento, ele vai acontecer em São José do Rio Preto, a gente já está com a metade das vagas preenchidas, vai ser no dia 11 de novembro, lá no Vila Vídia, tá? Vocês podem depois dar uma olhadinha nos stories, porque eu também tenho colocado sempre ali os eventos presenciais. Então, fica o convite. Vamos entrar no assunto de hoje. Aborto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que essa conversa não é uma discussão sobre o que é certo ou errado, tá? Quando a gente limpa dogmas e crenças religiosas, a gente vai olhar só para uma mulher que engravidou e que não está naquele momento. E se a sua mente disser assim, ela engravidou porque ela quis, eu preciso colocar um ponto de atenção. Você está totalmente dominada pela visão patriarcal, estereotipada de que a mulher é culpada pela gestação. Isso é uma visão machista e patriarcal, tá? Isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Ah, mas se toma de concepcional, não acontece. Isso acontece, eu vejo gestação, crianças crescendo com o Dio, eu vejo criança que veio de mãe que tomava pílula sem interrupção, de mãe que faz a contracepção consciente, a camisinha estourou, porque tudo pode acontecer. A verdade é essa. A gente faz, a gente tem que ter informação, conhecer os contraceptivos, conhecer o corpo e fazer a nossa parte. Mas quantas mulheres eu conheço, tenho certeza que vocês conhecem, e que engravidaram num momento que não era o ideal. Então, quando a gente tira dogmas, crenças religiosas e toda essa visão machista, na qual nós estamos inseridas inconscientemente, a gente começa a perceber que o sistema brasileiro de saúde da mulher, e na visão do aborto, ainda é muito preconceituosa, muito machista, e coloca a mulher como culpada, responsável, e principal responsável por uma gestação, né? Então, quando a gente limpa isso, a gente vai olhar só uma coisa, como está funcionando isso no meu país? E aí a gente vai levantar dados, e quando a gente pesquisa, a gente começa a ver que o número de mulheres que faz aborto clandestino no Brasil é muito alto. O número de mulheres que fazem esses abortos clandestinos no Brasil, que passam por um aborto clandestino, e perdem o útero, ou morrem durante o aborto, é razoavelmente considerável. Por isso que existe uma frente de luta pelo direito da mulher, para que haja uma legalização do aborto. Agora, todas as regras para essa legalização é uma outra discussão que a gente não vai trazer aqui, tá? O que eu quero contar para vocês a meu respeito é que durante muito tempo eu estive envolvida inconscientemente num cenário machista e muito católico, onde isso é proibido. Então, por muitos anos, eu não chegava a julgar as mulheres, acredito eu, né? Não sei, porque tudo isso é muito inconsciente. Mas eu pensava assim, é óbvio que a gente tem que se prevenir de uma gestação. Porque, no fim, se eu em grávida e resolvo ter um filho, para quem que sobra o filho na nossa sociedade? Para a mulher, não é? Minha filha tem pai, o pai pega ela a cada 15 dias. Com quem que está 99% da responsabilidade financeira de educação, de consciência de tudo dessa criança? Na minha mão. Por quê? Porque a sociedade é machista, né? Então, os homens se acham no direito, acham que nós, que somos a mãe, que estamos com a criança, a gente tem que fazer tudo. E a gente tem que estar disponível para atender os horários deles. Isso acontece muito aqui comigo, na minha realidade. Com o passar do tempo, quando eu comecei a entender melhor essa questão do aborto, e tive uma amiga muito próxima que precisou fazer um aborto, Eu entendi, ali, acompanhando aquilo, que está tudo errado nessa sociedade. A gente vê países extremamente desenvolvidos, que não dá nem para comparar com o Brasil, e que lidam com isso num controle, num cuidado muito maior do que um país que proíbe. Porque um país que proíbe qualquer coisa, ele abre frente para vias clandestinas de tudo acontecer. Então, um país que proíbe o uso de drogas, ele abre o precedente para isso continuar acontecendo de uma maneira clandestina. Um país que proíbe o aborto, ele abre o precedente para isso acontecer de uma forma clandestina. Então, quando a gente regulamenta, o Estado tem propriedade sobre o que está acontecendo por conta da regulamentação. E isso fica mais controlado e cuidado. Quando o Estado proíbe, o Estado perdeu o poder dele controlar, dele cuidar e dele fiscalizar, como isso está acontecendo. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, graças a Deus, eu nunca tive uma gestação num momento em que não era o ideal, eu nunca precisei fazer uma escolha, eu nunca precisei procurar alguém que me ajudasse. Eu já passei situações aqui na ginecologia emocional muito delicadas com essa questão do aborto, gente. Em 2020, na época da pandemia, que estava em pandemia, eu estava lançando algum curso e a gente fez um grupo no WhatsApp e uma pessoa que estava ali, que fez o meu workshop do Rio Grande do Sul, estava numa relação abusiva e engravidou. E ela queria ajuda e indicação para poder abortar. Eu não posso fazer isso. E não conheço, tá? Não sei desse mercado, não conheço. E mesmo que eu soubesse, por que eu não posso? Primeiro, porque nenhuma clínica de aborto que existe hoje no Brasil é legalizada. Então, eu não sei quais são as condições, eu não sei como isso funciona. Eu não sei quais os riscos, eu não sei como isso é feito. Segundo, que por ser um crime, se eu indico para alguém como fazer um aborto ou o que fazer, como fazer ou onde ir, eu respondo a um processo criminal. Porque eu me torno cúmplice desse crime. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Essa pessoa não largava do meu pé para eu ajudar ela. E eu falei, eu não posso. E assim, para mim, é muito difícil. Porque essa mulher, ela está vindo para um curso, ela está dentro do workshop, eu estou acompanhando, eu estou vendo a evolução dela. A gente vai criando um laço. E a hora que ela precisa muito de uma ajuda, eu falo um não para ela. E falo um não por conta de como as coisas funcionam legalmente aqui. Porque se as coisas fossem legalizadas, ela nem precisaria me pedir ajuda. Então, quando a gente tira um pouco os julgamentos, quando a gente tira um pouco essa visão patriarcal a respeito da mulher engravidar, sobre o aborto, tudo isso que isso acarreta, a gente começa a perceber que legalizar isso, pode ser uma boa alternativa, tá? Comparando ao que acontece hoje. Eu conheço mulheres que morreram fazendo aborto em casa. Conheci, né? Infelizmente. Então, é uma coisa para se pensar. Agora, como a gente fala aqui sobre ginecologia emocional, eu quero trazer um assunto que é pouco falado na nossa sociedade, que é o luto dessa perda gestacional. Seja espontâneo ou seja provocado. Alguém aqui já passou por um aborto espontâneo? Contem pra mim se alguém aqui já passou. Porque o que acontece é que a sociedade não sabe lidar com isso. Então, o mais comum, mulheres que estão tentando muito engravidar e tem perdas gestacionais sucessivas, tá? Então, assim, tem casos de mulheres, a Janaína já passou por uma perda gestacional. Tô vendo aqui. Então, assim, tem casos, por exemplo, de mulheres que ficam tentando engravidar e que passam por um, dois, três, quatro abortos espontâneos. Não consegue seguir, a gestação não desenvolve. E acontece a perda gestacional. E eu vejo que os médicos, a família, as pessoas não sabem como lidar. Lidam como se essas perdas gestacionais fizessem parte do processo. Ok. Clinicamente, pode sim fazer parte do processo. Mas isso não exclui a dor de perder um filho que essa mulher tem. E vou falar mais uma coisa pra vocês que estão aqui e nunca passaram por um aborto. Eu não passei, mas eu não passei dentro de mim. Minha mãe sofreu um aborto quando estava grávida de mim e eu tinha um irmão ou irmã gêmea. Inconscientemente, essa perda alterina, toda ali eu senti dentro do útero da minha mãe. O que acarretou em muitas coisas na minha vida. Psicologicamente falando, terapêuticamente falando e olhando a visão sistêmica, a constelação familiar. Isso impactou muito a minha vida. Essa perda gestacional de um irmão gêmeo meu. Agora, a gente lidar com isso, como se isso fosse, puxa, eu sinto muito, é muito pequeno perto da dor. Porque como uma estudiosa de psicossomática ginecológica, eu posso dizer pra vocês que quando um filho morre dentro do útero, a dor emocional dessa mulher é tão profunda quanto a de uma mãe que viu um filho crescer e perdeu ele depois de anos. Porque o útero, ele sente tudo. E esse sistema, ele se preparou pra essa gestação, os hormônios mudaram de configuração, o corpo foi se adaptando pra crescer essa gestação e de repente, pumba! Ela não acontece mais. É um choque no sistema biológico e um choque emocional pra mulher, quando a gente fala de útero. Quando a gente fala de perder um bebê que tava ali naquele útero. E a constelação familiar, a visão sistêmica, bate muito na tecla sobre nós incluirmos no nosso sistema filhos não nascidos. Porque isso faz uma grande diferença no fluir do sistema familiar. Eu já fiz aqui alguns bate-papos sobre constelação familiar. Falo muito sobre ancestralidade feminina e essa visão dentro dos meus cursos. Pra quem já fez workshop de ginecologia emocional, aprendeu o método de ginecologia emocional, já entendeu o quanto essa visão é importante e converge com tudo que a gente explica aqui. Então, o que a gente precisaria trabalhar e olhar é como é que a sociedade tá lidando com as perdas gestacionais. Por quê? Porque uma mãe que tem uma perda gestacional, ela precisa ter uma licença, ela tem um luto. É importante dar um nome pra esse filho, incluir, né? Tem um casal, amigo meu, que eles perderam um bebê. Foi praticamente natimorto. Se não me engano, de 38 semanas, o coração do bebê parou de bater. Imagina o que é pra uma mãe carregar ali durante 9 meses e, de repente, aquele filho não vai nascer. O quarto pronto, o brinquedo pronto, tudo pronto. Você só quer ver o rosto do filho e aquele filho morre na hora de nascer. E quando eu conversei com, não foi bem com o casal, foi com o pai, né? Foi ele que me relatou tudo. Ele disse que uma das primeiras coisas que eles foram fazer foi incluir esse filho. Então, esse filho recebeu o nome que ele já ia ganhar. Ele tá incluído, ele é muito lembrado. E eles tiveram um segundo filho já faz bastante tempo. E esse segundo filho, que é o filho mais novo, sabe que o irmão mais velho existiu, sabe o nome do irmão mais velho, sabe que houve um irmão mais velho. Essa família é uma família de quatro, porém um não nascido. Eu acabei de ver aqui que alguém, né, aqui ó, a Elaine, ainda há pouco eu fiz um exercício de constelação pra familiares não nascidos. Quanta sincronicidade, nada por acaso, né? Então, é muito importante que não só a gente olhe pra como a sociedade tá acolhendo essas mulheres, né, e buscar redes de apoio mesmo. As redes de apoio pra perdas gestacionais, no fim, acabou caindo nos grupos de tentantes, que eu não gosto desse nome, né, que são mulheres que estão tentando engravidar. Mas porque é tão comum, num grupo de mulheres que estão tentando há muito tempo engravidar, elas terem sucessivas perdas gestacionais, que ali você encontra um lugar onde você vai falar que teve uma perda gestacional, mesmo sem estar tentando engravidar mais, e vai ser acolhida. Por quê? Porque você vai se identificar com a história das pessoas. A empatia vem de eu me colocar no lugar do outro. E quando eu vejo que alguém sofreu a mesma dor que eu, eu tenho uma identificação. E eu encontro ali uma rede de apoio. Então, eu acho que, falando de aborto, o principal sinal vermelho aqui hoje é como nós estamos, antes de pensar em legalização do aborto, é como a nossa sociedade está lidando com as perdas gestacionais que nós mulheres temos sofrido. E isso tem sido muito ruim. Não está sabendo lidar. Sabe? Essa mulher está sofrendo a dor da perda de um filho, está sentindo uma reviravolta no corpo, fica deprimida, o que é natural, tem um luto e ninguém sabe o que fazer. As pessoas vêm e falam assim, a bola pra frente, logo vem outro, tudo bem, eu sei que está tentando todo mundo ajudar. Mas talvez a gente caia numa positividade tóxica. O ideal seja, o que eu posso fazer pra você se sentir melhor? E às vezes a pessoa só precisa de um colo e chorar. Ou que façam um chá pra ela. Se colocar disponível. Então, quando vocês tiverem uma amiga, uma mulher que está passando por uma perda gestacional, que está sofrendo um aborto, ou sofreu um aborto, digam, eu não sei como te ajudar. Posso fazer algo por você? Eu estou aqui disponível pra te abraçar, eu estou disponível pra ir fazer uma comida pra você, eu estou disponível pra ficar do teu lado em silêncio, se você quiser. Isso também é uma coisa que eu falo muito, mudando completamente o contexto, sobre como lidar com pessoas com deficiência. Porque eu sou uma pessoa com deficiência, faço trabalhos com empresas para inclusão social. Então, é bem delicado, as pessoas não sabem como lidar. Então, se colocar disponível e disser que está ali pra qualquer ajuda que precisar, já é um excelente começo. E, depois, passado esse luto, se você já passou por um aborto, já teve uma perda gestacional, eu acho que é interessante você entender a visão da constelação familiar, a visão sistêmica, e buscar um bom facilitador, gabaritado, ou uma facilitadora, pra você fazer uma constelação e incluir esse filho ou filha não nascido. Por quê? Porque ele faz parte do seu sistema, ele está aí ressoando no seu sistema, ele só não está fisicamente presente, tá? E a visão sistêmica não é uma visão ligada a nenhuma religião, não é espírita. Se a gente esquecer todas essas religiões e lembrar que nós somos feitos de energia, uma energia não se desmaterializa assim tão depressa, ela continua ressoando aqui, né? Quem tem minha alma intramural pode engravidar, claro. Então, a gente tem alguns aspectos aqui hoje, né? Esse assunto é bem delicado, mas eu gosto de falar dele, porque eu acho que a gente precisa começar a acender luzes, né? E lembrar que falar sobre aborto não é só discutir se é certo ou errado, se deve ser legalizado ou não. Vamos olhar primeiro pro ser humano que está envolvido nisso, que é essa mulher? Como é que ela está se sentindo? E quando a gente faz isso, a gente também começa a olhar pra esses casos que a gente vê absurdos de meninas estupradas com 12, 13 anos lá no Sul, onde não deixam a menina fazer um aborto assistido, com assistência clínica, que é por lei. Por conta de um dogma, de uma crença, né? Tomara que algum homem fale sobre essa perda também, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, Marta. Então, foi esse casal que eu estou falando, foi o pai que me contou toda essa história, né? A mãe, a esposa, nem sabe que ele me contou. Mas como ele sabe que eu trabalho com tudo isso, ele, às vezes, vê meus vídeos, ele me contou. Ele contou aqui pelo Instagram. Então, eu acho que são muitos detalhes, né? E quando a gente dá um passo pra trás, sai do julgamento, ou quando a gente passa por essa situação, a nossa cabeça muda, né? Eu tenho uma situação aqui na minha vida que é diferente, mas é... Ninguém aqui quer se tornar deficiente físico do dia pra noite, quer? Ninguém aqui quer perder uma perna, parar numa cadeira de rodas ou ficar sem um braço. Não é? E como a gente lida com isso depois que acontece? Não tem manual. Sociedade não tem manual. O ser humano não tem manual. E isso aconteceu comigo. Quando eu não era deficiente, eu não me preocupava com acessibilidade. Eu tenho as duas pernas, eu ando. Sabe por que que hoje eu me preocupo com acessibilidade pra cadeirante? Porque eu me tornei deficiente e porque eu sei que eu vou envelhecer mesmo andando com as duas pernas. E eu vou precisar de rampa, e vocês também. Se vocês querem morrer velhinhos, velhinhas, olhem pra acessibilidade. Porque onde um cadeirante não transita, idosos vão ter muita dificuldade. Porque a gente tá falando de degraus, a gente tá falando de calçadas irregulares, a gente tá falando de espaços culturais, de eventos, onde não existe acessibilidade. E aí as pessoas que vão ficando com mobilidade reduzida por conta da idade, não conseguem utilizar esses espaços também. Então, trouxe esse contexto pra vocês entenderem que muitas vezes, se não é no amor, é na dor que a gente entende. Então, eu não desejo que ninguém aqui tenha uma gestação indesejada. Mas se acontecer, eu não julgo. Eu desejo que você tenha todo o amparo familiar e da sociedade pra tomar sua decisão. E se você passa por uma perda gestacional, o que eu desejo é que você tenha todo o apoio familiar, psicológico, inclusive profissional, porque é importante e que você viva o seu luto e inclua esse bebê no seu sistema pra que as coisas fluam com mais leveza após tudo isso. Não tem muito pra onde correr, né, gente? Então, eu acho que eu fico por aqui hoje com esse tema. Muita gente não percebe a minha deficiência. Nina Mariani. Eu não tenho o braço todo, ó. Eu perdi esse braço em 2011. Se você digitar CARIME, meu nome no Google, você encontra muita coisa. No site da ginecologia emocional tem a minha história. Foi um acidente de ônibus gravíssimo. Fiquei inteira quebrada. Eu tô viva. O braço foi o de menos. Eu tô viva porque eu tinha que estar viva. E foi depois desse acidente que eu me conectei com o meu corpo e por isso eu faço o que eu faço aqui. Eu lembrei que eu era uma mulher que eu tava tomando pílula há 16 anos, brigando com o meu corpo feminino, com raiva dos meus problemas ginecológicos. E eu tive uma conexão com o corpo muito grande a partir dessa perda que me fez olhar pro meu feminino. E foi tão revolucionário que acabou... Olha o que virou. Olha onde chegou. Isso já faz 10 anos que eu faço isso. Não existe nada na vida que venha pro nosso mal. Tudo vem para algo. Mas a gente precisa ter bastante autoconhecimento, trabalhar bastante o nosso equilíbrio, meditar, se conhecer, cuidar da espiritualidade pra gente poder lidar com essas coisas. Eu aproveito aqui já pra convidar todas vocês a virem participar da Jornada da Reconexão Feminina, que é o curso de iniciação que eu tenho aqui. Um curso muito gostoso, muito leve de fazer, curto, fácil, pra vocês se entenderem em tudo isso. Já vai dar uma boa guinada aí no desenvolvimento feminino das mulheres. E ele tá por R$197,00 a inscrição. Não são parcelas. É R$197,00. Ainda pode dividir em 12 vezes. Então, eu convido vocês a conhecerem esse curso, aproveitarem esse último lote, a R$197,00. É só escrever Jornada aqui nos comentários e eu vou mandar o site do curso em seguida por mensagem privada pra vocês com essas vagas, tá? Gente, segunda-feira, eu tive uma semana passada muito difícil, eu peguei uma gripe muito forte que me derrubou, derrubou toda a minha imunidade. Eu faltei duas vezes aqui, eu tô sempre aqui de segunda a sexta, meio dia e meio, eu faltei dois dias, faltei terça e faltei quinta. Meu pulmão ainda tá fraco, muita tosse, mas eu coloquei que agora é a nova era, porque olha, eu acho que eu morri e ressuscitei com essa gripe semana passada. Então, amanhã eu tô de volta aqui, meio dia e meia, e quero desejar pra todos nós uma excelente semana que tá se abrindo agora, com muita consciência, com muita alegria, com menos calor aqui no estado de São Paulo, Jesus amado. E amanhã eu tô aqui de volta, meio dia e meia, pra gente conversar mais. Logo em seguida eu coloco o tema de amanhã aqui nos stories, pra vocês ativarem as notificações. Combinado? Obrigada a todas. Um beijo no coração, até amanhã. E tchau, tchau.